Olá, olhe aqui. Oi. E aí, rapaziada. Estamos chegando, hein. Últimos ajustes aqui. Vou abrir aqui... A live para poder ver se eu consigo acompanhar com vocês aí. Fica atento para ver se a live não caiu, se não deu nenhum ruim. Deixa eu ver aqui, galera. Só um segundinho, hein, rapaziada. Show do melhor, rapaziada. Tá certinho ali. Deixa eu só ajustar. Essa câmera... Ih, rapaz. A galera mandando mensagem aí. Deixa eu diminuir esse volume. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui a altura certinho. Show do milhão, galera. Então. Deixa eu ativar aqui os comentários. Fala, Fábio. Boa noite, Guilherme. Filipe, tamo junto, mano. Obrigado aí pela sua contribuição aí na galeria de membros. Rapaziada. Temos oito pessoas assistindo agora. A galera que foi chegando vai acompanhando aos pouquinhos aí. Deixa eu baixar o volume ali para não dar retorno. Então, rapaziada. Eu estou com um vazadinho aqui. Eu já estava para fazer ele há muito tempo. Ele já estava na fila. Estava até editado já. Só que não deu tempo de eu fazer. Então. Eu vou estar cortando aqui as beiradas dele. Para unir, para virar uma placa só. E mostrar para vocês como eu faço antes de estar riscando ele. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. A gente hoje vai tocar em alguns assuntos aí referentes aos próximos projetos. A parte de membros do canal aí que o YouTube liberou para a gente. Está fazendo aí a galeria de membros. Seja membro no caso, né? Alguns benefícios que eu disponibilizei para quem é membro. Rapaziada. Primeiro de tudo. Nada mudou relacionado ao canal, tá? Eu vou continuar trazendo todas as novidades. Vai estar vindo para todo mundo do canal. Todos os inscritos. A galeria de membros. São alguns vídeos adicionais. Algumas dicas que eu vou estar passando. Para quem estiver contribuindo e ajudando. Fora o benefício do vazado personalizado. Que eu vou estar avisando hoje. Para quem vai vazado. O desconto nas minhas folhas. Porém, como eu estou com muita encomenda, galera. Muita encomenda mesmo. Eu vou parar todos os meus pedidos no momento. Para atender todo mundo. E tentar fazer um estoque. Dos maiores pedidos, né? Que são os taqueados. A galera pede muito. E corte e recorte de 10 a 20 cortes. Eu vou tentar fazer um estoquezinho aí. Deixar alguma coisa guardada. Que é para a galera que estiver pedindo. Eu conseguir atender. Certo? Quanto a parte de monetização, rapaziada. Eu estou... Como é que se diz? Eu estou... Revisando todos os vídeos que eu coloco monetização. O YouTube, quando você ativa a monetização, você tem que ir lá configurar. Eu não sabia. No primeiro dia, tinha vídeo meu com 9 comerciais. 12 comerciais. Vídeos de 20 e poucos mil. Eu estava pegando 9 e 12 comerciais. Eu tirei tudo, galera. Um comercial no começo. Um no meio. Um no fim. Isso não vai me deixar rico. Não vai gerar... Oh, meu Deus. Porque você está ganhando maior dinheirão. Vai começar a esnobar. Galera, não, galera. Isso aí é uma merrequinha que o YouTube gera. Como ajuda de custo para a galera que consegue chegar na meta de monetização, tá? Então, podem ficar despreocupados. Eu não vou encher os vídeos de anúncio. Não vou. Eu poderia colocar 10 anúncios, filho. A monetização... Mil visualizações. Eu ia estar ganhando um dinheiro bom aí. Mas eu não vou. É desnecessário, sem contar que atrapalha muito vocês que querem aprender. Então, é um no começo, um no meio e um no final. Sendo que a maioria da galera nem chega no final, rapaziada. Acabou lá que aparece a tela final com alguns links lá de novos vídeos. A galera já pula, já sai e vai para o próximo. Então, o anúncio final praticamente é a mesma coisa que nada. Não vai atrapalhar vocês, tá? Minha preocupação é sempre essa. Dinheiro nunca vai tirar a gratificação de vocês estarem se inscrevendo, deixando like, comentando e principalmente fazendo tudo o que eu ensino aqui, rapaziada. Tem muito papel. Já tem um tempo que eu estou querendo fazer um vídeo só com os papéis que vocês me enviam. Então, todo mundo que está aí, 16 pessoas online, todo mundo que está assistindo aí agora, todo mundo que possa ver esse vídeo aí no futuro, me mandem foto dos papéis de vocês. Pode ser com o rosto, com corte e recorte, o que for. O que vocês tiverem feito aí, foto de vocês com a pipa pronta. Manda que eu vou fazer um vídeo agradecendo a todos vocês aí por estarem ajudando no crescimento do canal. Compartilhando o vídeo, sendo membro, se inscrevendo, não interessa. Tudo ajuda. Tudo já é satisfatório pra mim. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar até onde eu cheguei agora. São 1.187 inscritos, se eu não me engano, no momento. E pra mim já é muito. Já é muito, galera. E foi muito rápido. Então, eu queria primeiramente agradecer vocês isso aí. E agora, rapaziada, depois desse agradecimento, eu queria falar com vocês sobre um papelzinho que eu tive uma ideia ontem. Eu postei lá no grupo, falando sobre esse papel. Eu risquei hoje. Não consegui cortar ele. Só gravei a teoria, né? Que eu gravo primeiro a teoria do taqueado. E depois eu gravo ele pronto. Vai sair essa semana. Já tem o vídeo de amanhã. Então, ele ia sair amanhã. Como eu não consegui gravar, vai sair o vídeo de amanhã. 36 cortes, tá? Show de bola. Eu ainda estou me adaptando aos membros que já assinaram. Eu ainda estou me adaptando a liberar o vídeo antes, que é um dos benefícios, dois dias antes, pros membros. E depois libera pra todos os inscritos. Eu ainda estou me adaptando nessa fase aí. Peço perdão a vocês caso esteja saindo alguma coisa de errado. Caso eu esteja não liberando antes. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar no ponto certo aí de afinar o fino do fino. Já tenho alguns vídeos gravados. Tenho pedidos de vocês, tá? Tenho muitos pedidos de vocês. Vai sair todos. Porém, galera, a cada papel que eu faço, a minha mente explode de um jeito que eu não sei explicar não, mano. Eu penso em um. Acabou. Começa a vir mais uns 5, 6 em fileira. Eu tenho que desenhar na hora, senão eu esqueço. Eu tenho um caderno que é com um monte de rabisco desenhado, em folhas separadas, que depois tem uns que nem eu entendo. O que foi que eu desenhei ali, galera. Mas se eu não fizer aquilo, eu acabo esquecendo. Já saiu muito papel maneiro assim. Com essas ideias que eu tive. Alguns, graças às fotos que o pessoal manda lá no grupo. Eu vejo as fotos, galera. Vocês pensam que tá passando batido. Mas eu tô prestando bastante atenção lá no grupo. Meu celular já chegou. Tô fazendo uma live por ele. A galera que quiser entrar no grupo do WhatsApp, manda aí o número. Chama lá no WhatsApp. Não deixa o número nos comentários. Chama no meu WhatsApp, galera. O meu contato tá aí embaixo. Não é só pra membro. É liberado pra qualquer um que queira entrar no grupo e que esteja precisando de ajuda, ou uma dificuldade aí num papel, queira tirar dúvida, pode chamar. Tô à disposição de vocês aí, beleza? Eu também tô querendo trazer, rapaziada, alguns temas de pipas artísticas. No caso, pra quem não conhece, são categorias de competição de beleza. São a Maranhão vazada, que é a pipa grande, né? É basicamente uma pipa grande, com um metro e vinte, um metro e meio. Bem vazada mesmo. Mas pensa num vazado que dá até duas cabeças só de olhar. Tô querendo trazer a área de raia vazada, centopeia e área de beleza. Essa área de beleza, galera, é aquelas pipas de três metros, hexagonal ou octagonal. Tem três metros, quatro metros, gigantona. Eu tô querendo trazer alguns vídeos relacionados a isso. Que é pra gente estar englobando o máximo de áreas possíveis da pipa. Tá? Então eu conto com o feedback de vocês. Eu vou estar fazendo algumas postagens. Comentem lá. Eu conto com comentários de vocês. É com comentários de vocês que eu sei o que tá dando certo, o que vocês estão querendo ver e o que eu posso fazer ou não pra melhorar aí o máximo a vida de vocês. O máximo o trabalho de vocês. Economizar trabalho, né? Como eu costumo dizer aí. O mais fácil que eu puder estar fazendo, melhor. Tá? Alguns comentários que eu respondo, às vezes pode parecer que ah, o PC não gostou do meu comentário. Galera, não é isso. Eu sou... O meu jeito de responder, de comentar, é meio diferente. Então pode parecer que eu tô sendo grosso ou não. Eu procuro ser o máximo gentil possível. Eu não tô sendo grosso, galera. Eu agradeço. Cada comentário. Acabei de falar aqui. Eu prefiro que vocês comentem tudo. Se tem alguma coisa que vocês sabem que é mais fácil, comenta. Alguma coisa que eu fiz que dá pra fazer de outro jeito, mais simples, pode falar, galera. Eu tô aí pra isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que já saiu bastante comentário, galera. Vamos lá. Azevedo BR. Tamo junto. Salve, mano. Lobo G3 Gamer. Salve, Lobo. Tamo junto. Júnior Gonçalves. Valeu, mano, pelas dicas. Tamo junto, galera. É isso aí. Cleiton Luiz. Fábio Paulino. Tamo junto, galera. André Balduino. André, tamo junto, rapaziada. Quem tá no grupo lá sabe que o André é o cara do taqueado, mano. O cara rebenta no taqueado e vive me pedindo taqueado. Como é que pode? Eu achei que ele já sabia todos, rapaziada. Ele praticamente já sabe tudo. Ele me pede direto. Me pede direto. Tamo junto, André. Edson Souza. Tamo junto, Edson. Boa noite. Você faz um grande trabalho no YouTube. Você tá de parabéns. Valeu, Edson. Tamo junto. A meta é sempre estar fazendo o melhor aí. E, galera, que gostar, deixa aquele like. Se não gostou, comenta aí, galera. Por que não gostou, tá ligado? Eu não tenho como saber o que eu tô fazendo de errado ou de certo sem o comentário de vocês. Sem o feedback. E dislike também, galera. Outro dia um amigo comentou Pô, ainda tem gente que vai lá no vídeo e dá dislike. É normal, rapaziada. Tem gente que não gostou. Acontece. É isso. Quem tá na internet, quem trabalha com internet, tá sujeito a isso o tempo inteiro. Comentários desnecessários, dislike, feedback negativo. Isso aí a gente não pode levar pro lado ruim. Não pode levar pro lado pessoal. A gente tem que focar de, ó, eu tenho que melhorar. Se tem gente que não tá gostando, eu vou fazer melhor. O próximo vai sair melhor. É o que eu tô tentando a cada dia fazer aqui. A cada vídeo que tem dois, três deslikes, eu paro, analiso o vídeo, vejo, ó. Isso aqui não saiu legal. A câmera não enquadrou. A câmera deu uma desfocada. Infelizmente, a minha câmera não tem visor frontal. Eu não tenho como girar. É uma... Essa daqui, ó. Olha a minha câmera. É uma Sonyzinha que sofreu um pequeno acidente um tempo atrás, ó. Ela não fecha. Ela não tem o fecho aqui da bateria. Mas, galera, é em HD, tá ligado? É com isso aqui que tá saindo o vídeo pra vocês aí. Eu até gravei hoje. Deixa eu dar um spoilerzinho aqui. Deixa eu ver. Ih, não. Eu apaguei, ó. Tá sem imagem. Eu apaguei, galera. Eu ia dar um spoilerzinho pra vocês, mas vai ficar pra próxima, né? Então, esse tipo de feedback negativo eu levo pro lado de... É a galera que tá querendo me ajudar. Que tá querendo que eu melhore. Tá querendo ver uma coisa melhor. Uma coisa diferente. Então, eu tô sempre trazendo algumas coisas diferentes. Outra coisa que eu queria falar com vocês, galera. É... Um inscrito pediu pra eu fazer a minha parte de produção. Certo? A parte que eu faço no atacado. Pra quem não sabe, eu trabalho vendendo folhas no atacado pra alguns lojistas. 99% é o Bangu Pipas. Tá? Há alguns anos... Oi? Tá dando ruim no áudio. Tá dando ruim no áudio aí, galera? Mano, tá dando ruim no áudio. Ih, rapaz. Ih, tá dando ruim no áudio. Tá dando ruim no áudio. Meu parceiro, atualiza a tua página aí. Dá uma atualizada e volta de novo. Porque a minha esposa tá online ali também e falou que tá normal. Aqui tá de boa. O Cleiturista falou a mesma coisa. Paulo, dá uma atualizada aí. Tá normal. O que eu tava falando? Ih, me perdi. É... Não lembro. Ferrou. Você lembra o que eu tava falando? Sobre a máquina. Máquina, máquina... Não, eu... É, eu passei desse tema. Eu tava falando outra coisa. Esqueci. Ah, dos lojistas. É, 99% da minha produção vai pro Bangu, galera. Há alguns anos que eu trabalho com ele. Quem sempre me ajudou, mesmo quando ninguém, ninguém mais tava pedindo papel, fora de temporada. Vocês sabem que antes dessa pandemia aí, tava crítico. Então, assim, é um cara que eu não posso deixar de mão. Eu não posso simplesmente, só porque agora tem muita gente me pedindo papel, eu simplesmente vou parar o que ele me pediu pra atender varejo pra ganhar um pouco mais. Não vou, galera. Não vou. Peço desculpas ao pessoal que eu tô atrasando a encomenda aí. Infelizmente, é necessário que eu faça esse atraso, porque se eu tenho compromissos anteriores, eu não vou desfalcar. Pensem por um lado assim, se fosse o seu pedido, que tava antes, e eu simplesmente parasse, porque o seu pedido é muito grande, e fosse fazer outros, você ia gostar? Não. Então, é um peso, duas medidas, né? Então, levem em consideração que eu já tinha um pedido enorme dele, ele tá precisando, ele zerou as folhas dele, sempre quem me ajudou foi ele, quando ninguém pedia nada, era com ele que eu tava lá, então, eu tô sempre assim, faço uma semana os papéis dele, uma semana eu atendo dois, três pedidos de varejo. Noutra semana, papel dele, depois, mais quatro, cinco pedidos de varejo, depende da quantidade que a galera pede aí. Eu vou tá atendendo todo mundo, não vou deixar ninguém na mão. Todos os pedidos serão feitos. Se eu atrasar, eu tô sempre dando a moral, quem compra comigo sabe. Eu nunca mando certinho, sempre vai alguma coisa a mais. Mesmo atrasando ou não, mas os que atrasam, eu tô sempre dando uma moralzinha a mais, com pedido de desculpas, e espero que todos compreendam aí, galera. Beleza? Próximo tópico, que eu estava querendo falar com vocês, e agora eu esqueci. Eu sou muito desmemoriado, rapaziada. Nossa, vamos lá, daqui a pouco eu lembro, tá? Vamos ler mais alguns comentários aqui. Eduardo Ferreira, cadê aqui? Edson Souza, boa noite PC, faz um grande... Tá. Paulo Pinho Fala PC, André, deixa o like, família. É isso aí, rapaziada, vamos deixar no like aí. Eduardo Ferreira, boa noite, um dos mestres de taqueado. É isso, Eduardo, brigadão, mano. Alex César de Oliveira, parabéns pelo vídeo de topzeira, só taquear no monstro. Valeu, Alex. Eu estou querendo fazer um taqueado, galera, no estilo bandeira de balão, tá? Aquelas faixinhas, taquinhos de 3 centímetros. Eu estou agilizando o projeto com um amigo, vão ser 20 tacos de lateral, por 20 tacos de altura, tá? Largura e altura. Serão 600 tacos, só que eu acho que vai pegar um pouco menos, porque tem o corte da pipa. Mas é um projetozinho bem legal, com degradê e tudo, rapaziada. Ele já está fazendo pra mim, eu estou só aguardando o projeto chegar pra mostrar pra vocês. E aí, Paulo, agilizou o áudio? Melhorou? Tamo junto. Creito Luiz, Bruno Cândido, normal, valeu, Bruno. RK11, que tá bom, valeu, RK, brigadão, mano. Felipe, Netinho do Real, salve, Netinho, tamo junto, guerreiro. É nóis, mano. Cleiton, Cadu Silva. Logo mais sai a GoPro, irmão, tamo junto. Pô, cara, eu nem quero uma GoPro, meu parceiro. Eu tô já juntando dinheiro, eu vou mostrar uma paradinha pra vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui a galera da pipa deve crescer, alguns devem vender, essa latinha aí. Ó. Tá enchendo, tá pesadinho já, galera. Toda moedinha, galera, ó. Pá, 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 e vai entrando moeda, vai entrando moeda. Daqui a pouquinho, quando isso aqui encher, já tem o da câmera e sobra. Aí, vai rolar aquela live de responsa. Sem dor de cabeça de filmagem travando, áudio dando ruim, eu vou comprar, se Deus quiser. Vai ficar tudo perfeitinho, galera. Um microfonezinho. Ah, outra coisa. Cadê? Cadê? Ih, agora tá aqui. Eu já comprei, galera. Já comprei uma das coisas que a galera reclamou muito, ó. Vocês tão vendo que a iluminação melhorou, né? Vai melhorar mais ainda, rapaziada. comprei aqui, já tava montando, ó, um fiozinho, caixinha que transforma a luz aí, um ledzinho, ó. pra travar. Isso aqui é led pra forro. PVC. Foi o que eu coloquei aqui na minha casa, eu vi que ficou uma luz muito boa, e ela é fosca. Então, ela não vai dar aquele brilho intenso que vai refletir tudo embaixo. Ela vai só clarear mesmo. Eu achei uma ideia boa, tá? Pra tá fazendo aí. Não é um led caro. Foi 20 reais. Pra claridade, que ele dá 18 watts, eu achei que foi uma impressão muito boa, coloquei aqui na minha casa, no forro, e comprei umzinho aí pra tá fazendo a iluminação dos vídeos. Agora eu só tô tentando fazer uma mágica pra criar um suporte. Eu vou ter que criar um suporte, que eu já tenho o Tripec, segura a câmera, e vou ter que criar um suporte pra segurar isso aqui. Só não sei como eu vou fazer ainda. Só tá faltando isso pra gerar a iluminação dos vídeos. Então agora, galera, não vai ter mais o que reclamar de iluminação. Já tá bom. Vai ficar melhor ainda. Certo? Isso tudo aqui é a ajuda de vocês, galera. É o feedback de vocês. Eu vendo que a galera tá se inscrevendo, tá deixando o like, o canal tá crescendo, eu vou investindo aos pouquinhos, certo? Devagar e sempre. É... Vamos lá, cadê? Netinho, Cleiton Luiz, Cadu Silva, GoPro, pode crer, mano. O áudio tá show. Teu fornecedor. Porra, mano, se eu mostrar pra vocês, rapaziada, vocês não vão acreditar. Deixa eu ver se eu consigo girar um pouquinho aqui, ó. Ó os papéis ali, ó. Vê se vai sair aí. Ó a quantidade de papel. Isso aqui não é um pouquinho não, tá? Tá na altura do joelho aqui, ó. Ó. É muita folha, muita folha. Ele não me deixa na mão em folha, rapaziada. Não falta material pra mim. Eu tô sempre conseguindo atender todo mundo. Um precinho justo. Ele sempre coloca um precinho camarada pra mim, preço justo. Deixa eu ajeitar aqui agora, que eu tirei do lugar. Deu ruim. E é isso. Então, rapaziada, é o que eu tava falando aí. A gente nunca pode esquecer quem tava com a gente quando a gente tava lá embaixo, rapaziada. Quando a gente tava crescendo, quando a gente tava se dedicando, correndo atrás. Nunca esquecer disso. Nunca. Jamais. O Netinho, quando eu tinha 200 inscritos, 200 quebradinhos, ele comentou num vídeo meu, me chamou, a gente trocou ideia, ele começou a divulgar lá no canal dele, você acha que algum dia eu vou esquecer do Netinho? Jamais, mano. Jamais. Tá no coração, meu parceiro. Tudo que você fez por mim, tudo que você divulgou, compartilhou, tá sempre compartilhando live, foto de pipa minha, meus vídeos, tá sempre ajudando. E ele ajuda não só eu, muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Tamo junto, Tamo junto, Guerreiro. Vamos lá. José Wagner. Salve da turma 18 de Sumaré. Tamo junto, José. Tiago Neguinho. Vim pelo Netinho do Relo. Valeu, Tiago. Aí, ó. Mais um pelo Netinho. Deixa eu ver aqui. Paulo, vai ficar lindo. Vai mesmo, mano. Isso aí. Vim pelo Netinho. Valeu, Murilo. Tamo junto. Pedro Henrique. Boa, PC. Tamo junto. Tamo junto, Pedro. Cláudio. E papel de seda. Como vai fazer pra mandar, pra nós trabalhar. Eu tentei fazer um link no Mercado Livre pra tá vendendo folha pra galera, sabe? Mas, infelizmente, o Mercado Livre, ele come o nosso dinheiro. Deixa eu virar mais essa câmera aqui, galera. Que ainda não ficou legal. Ele destrói o nosso dinheiro, galera. Não é pouco, não. Não é pouco, não. A cada pacote que eu vendo, o Mercado Livre arranca R$ 7,75. a cada pacote de folha. Fora o frete. Eu anunciei lá, frete por... Não era frete grátis que eu coloquei no anúncio. O frete por um amigo de Espírito Santo. Deu 11 e os quebrados. Quando eu fui na agência do Correio, entreguei lá o pacote com a etiqueta do Mercado Livre. Pato, ele me deu o comprovante com o código de rastreio. Quando eu fui olhar, R$ 30,00 e os quebradinhos. Eu falei, ué, como assim? Até agora, o Mercado Livre não liberou o meu dinheiro. Já tem uma semana que chegou o pacote do amigo Floyd, até para o amigo Mike, do Espírito Santo. Já tem uma semana que chegou lá e o Mercado Livre não liberou o meu dinheiro ainda. Eu não sei se essa diferença vai sair do meu bolso ou se essa diferença fica por conta do Mercado Livre. Eu ainda não descobri. Quando eles liberarem a verba lá que eu vou saber. Aí, como é que eu vou mandar a folha? Tem três pessoas esperando com pedido de mil, mil e quinhentas folhas cada uma. Eu poderia estar vendendo. Mas, eu não tenho como saber isso. E o frete pelo correio, direto pelo correio, é caro. Eu já mostrei alguns exemplos aí lá no grupo do WhatsApp. É muito caro. Sai muito caro mesmo, não é pouco não. Então, assim, o quanto antes eu conseguir resolver essa parte do frete, eu vou estar disponibilizando a folha para vocês. enquanto eu não resolver, infelizmente, eu não posso. Respondido, André? Tamo junto. É, Netinho Realo, o que vai sair aí hoje para nós? Ih, já vou mostrar para vocês. Deixa eu só terminar de ler esses comentários aqui. PC, anuncio meu canal aí. Galera, dá um pulinho lá no canal do Paulo, tá? Ó, Paulo Pipas, é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho alguns que eu tinha deixado separado aqui, galera. Vamos lá. Tô na Uber, mas marcando presença. Que isso, Luciano? Ó, cuidado na direção aí, meu parceiro. Muito cuidado na direção aí, por favor. E eu não vou poder mudar aqui, galera. Ó, vou fazer o seguinte. Paulo, amanhã, próximo vídeo, eu vou estar gravando o taqueado, que... Galera, todo mundo vai ver. Eu vou até colocar ele na frente. Eu não tô mais colocando foto do papel na frente, mas eu vou colocar para chamar a atenção da galera aí. e vou anunciar, são sete canais do pessoal que tá acompanhando aqui e eu, na medida do possível, sempre que eu consigo, eu tô dando uma olhada no canal de geral, galera. Eu dou uma varredura nos canais de pipa. Eu acompanho tanto os grandes quanto os pequenos. Cássio do Relo, Diamante Pipas, canal do Renatinho, canal da Rafa Pipeira, Pipa Combate, todos eles, todos eles. Tem uma nova agora, o Netinho, eu fui lá no canal dela pelo Netinho do Relo, Camilinha Folhas Top. Galera, ela tá fazendo umas folhas show de bola, uns vídeos diferenciados. só papelzão gigante, galera. Só os folhão mesmo. Então, dá um pulo lá depois também e confere o trabalho dela lá. Amanhã eu tô gravando esse vídeo e vou tá... Todos os canais que eu assisto, eu vou tá indicando pra vocês, tá? Todos os que eu acompanho. Cada um, não importa se tem um milhão de inscritos, não importa se tem dez inscritos. Eu vou tá indicando. Clebinho Pipas também, posto umas paradas, umas pipas que ele tá fazendo. Show de bola, uns vazadinhos simples. Se não me engano, saiu um do Facebook esses dias. Já saiu da Adidas e eu não sei se ele fez uma da Nike. Eu acho que ele fez uma da Nike também. Mas é da Facebook que eu vi esses dias. Então, dá uma olhada lá também, galera. Vamos lá, Netinho. Eita, fura demais. Luciano, Tô na Uber. Boa noite a todos. É nóis, mas tamo junto. Sempre daquele jeito. Vou continuar ajudando sempre. É nóis. Final do ano estou aí. É isso. Quero ver, Netinho. Quero ver. Festivalzinho de outubro eu tô lá, em região dos lagos, não é isso? Então, já tô marcando com os amigos pra gente marcar a presença lá. Manda uns papéis de seda fluorescente. Tá em falta, André. Papéis de seda fluorescente, infelizmente, eu vou ficar devendo. Como o Netinho fez por você, você fez pra JR canal. Muito bom também. É, mano. Mas tipo assim, o JR, ele já tem muito mais inscritos do que eu. E eu creio que a maioria que tá no meu canal já conhece o canal dele. O JR é quatro vezes o tamanho do meu canal. sem contar que sem comentários, né, mano? O papel do cara arrebenta. O 3D dele arrebenta. Eu tenho que comer muito feijão com arroz ainda pra chegar a fazer 3D daquele nível ali. E no estilo que ele faz, porque o estilo que ele colhe é diferente. Paulo Pipas, obrigado, meu mano. Meta 50 inscritos. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, ó. Dá uma moralzinha lá. Não custa nada se inscrever. Demora menos de 30 segundos. Você vai clicar, o canal vai abrir. Você clica lá. Inscrever-se. Dá uma conferida no material. Vai que tem alguma coisa que vai te ajudar. Sempre bom, galera. Os melhores vídeos com as melhores dicas que eu já assisti vieram dos canais mais simples. Acreditem. Já peguei muita dica mesmo com uma década aí trabalhando com papel. Já peguei muita dica em canal que eu nunca tinha ouvido falar. Igual eu tenho procurado muito tem umas 3 semanas eu tenho procurado muito alguns canais novos pra tá vendo aí, tá ligado? Tá acompanhando. Tentar fazer parcerias. Porque o mundo da pipa tinha que ser assim, galera. Parcerias. Um ajudando o outro. Indicando. Contribuindo. Você vai fechando. Tipo assim, vamos fazer um desafio. Juntar todos os canais. Trabalha com corte e recorte. Cada um fazendo um desafio pro próximo. Começou com o Netinho. Netinho de vez em quando coloca as folhas. Não vai escapar não, hein, Netinho. Tá me devendo o desafio das folhas lá, hein. Quero só ver. Netinho faz o papel com 10 colagens. Vai lá, posta o vídeo cumprindo essa meta. Ó, rapaziada. Tá aqui o meu papel. O próximo desafiado. Faz um sorteiozinho. Ó. Os papelzinhos sorteados é tal. Se juntasse todos os canais e entrasse numa corda aí no pelo WhatsApp, dava pra gente fazer isso. Ó, o próximo canal é tal. O outro próximo canal ia lá, fazia. Ó, tantos cortes. Fazia o papel daquele estilo. Sorteava de novo. O próximo canal é tal. Mas e aí? Tu consegue falar com alguém? Eu já mandei mensagem pros 20 canais diferentes pra tentar fazer essa meta aí. Ninguém me respondeu, galera. E eu não... Tipo assim, eu nem julgo tanto. Porque os canais menores até respondem, mas os maiores devem chegar a uma tonelada de mensagem todo dia. Como é que eles vão ver isso? Então eu espero que alguém que tenha contato com alguns canais maiores aí sei lá, indique esse vídeo aqui. Pede pra ele dar uma olhada. Pô, mano, olha aí, ó. O amigo deu uma ideia. Quem sabe não rola. Certo? Aí ajuda todo mundo. Várias pessoas que estão aí podem estar um ano e dando outro. Ah! Outro canal também, ó. Giro do Relo. Rapaziada, eu sou muito esquecido. Um tempo atrás eu conversei com ele. Falei que ia estar indicando o canal dele. Se eu não me engano, eu comentei em um vídeo. Mas tô indicando aqui de novo também. Tem muita dica boa no canal dele, galera. Tem muito vídeo bom. Ele tá sempre ativo ali no YouTube. sempre postando as paradas. Eu, se eu não me engano, no Facebook dele. Eu não lembro se foi Facebook ou Instagram. Eu comentei algumas coisas. Ele tá bem ativo no Mundo da Pipa. Sempre ajudando. E não é um canal que cresceu, explodiu, igual alguns explodiram. De uma hora pra outra 100 mil inscritos, 200 mil inscritos. Rápido. E o cara ajuda demais. O cara tá sempre dando alguma dica tanto das coisas atuais quanto das coisas antigas. Se era o passado, essas paradas. Dá uma olhadinha lá. Não custa nada. Vamos lá. Eleitor, eu botei 25 minutos aqui no meu telhado. Caralho, Netinho. Tu vai arrumar? Rapaz. É nóis, mano. Tô nos sentindo daquele jeitão. 25 cabeças num telhado, galera. E aí? O que vocês acham que ele tá arrumando pra vida dele? Aí, vou te falar, mano. Esse telhado é bom, filho. Esse telhado é bom demais. Tá na hora de bater uma laje já, hein, filho. Bater uma laje aí, Netinho. Tamo junto. Não esquece de mim mesmo. Semana que vem sai vídeo. Segura aí, Netinho. Tamo junto. Fernando José. Agora sem iluminação do vídeo vai ficar show. É isso, Fernando. Galera, vamos lá. Vazadinho. Há um tempo atrás eu postei o vídeo ensinando vocês a tá fazendo isso aqui, ó. Imprimir como pôster. E depois que eu fiz o papel do Cerol e do Elgato e do Playhard, né? Que foram os três do Free Fire que eu fiz. Se eu não me engano eu só fiz esses três. Me pediram muito esse aqui, ó. No Bru. e agora eu vou fazer, galera. Ele pegou 10 milhões recentemente agora no no canal dele do YouTube. Tá tendo a Copa no Bru. E eu vou fazer esse vazadinho aí pra tá sei lá, uma forma de homenagem, né? A gente leva em consideração assim, uma forma de homenagem ao amigo aí que conseguiu atingir uma meta. Começou pequeno com a ajuda de outros YouTubers sempre dando aquela força e chegou lá. Conseguiu atingir o topo que todo mundo almeja. E é isso, rapaziada. Agora eu vou estar ensinando a vocês como é que eu faço pra cortar e colar aqui, galera. Vamos lá. Estilete. Galera, daqui a pouco eu vou estar anunciando o vencedor aí do do primeiro vazado personalizado, tá? Pra quem não sabe, todos que assinarem o nível expert, eu fiz o videozinho aí falando, todos que assinarem o nível expert, tá R$19,99, é preço sugerido pelo YouTube, tem preço muito maior, galera. R$50, R$80, R$120, R$300, e lá vai varado. Tem muito preço aí. Só que eu preferi deixar preço baixo, tem R$2,99, que é iniciante, intermediário R$7,99 e o expert R$19,99. Não é pra galera assim, que tipo assim, ah, PC, poxa, tá querendo cobrar dinheiro de todo mundo. Não é, galera. Falei isso no começo do vídeo. É uma ajuda que quem puder pra ajudar vai estar ajudando. Quem não puder, galera, vai continuar os vídeos aí. Normalmente, todos os vídeos do canal vão continuar saindo. Rapaziada, tá vendo? Sempre que você imprime, sai essa beiradinha branca em volta da folha. Sendo que se você colar uma beiradinha branca na outra, vai ficar aquela faixinha branca aqui. Então você corta de um lado, deixa do outro. Corta de um lado, deixa do outro. Que é pra você ter onde unir as folhas, tá? Você vai ter onde tá unindo essas folhas aí. Será que eu consigo fazer um papel vazado com sombra? Consegue, André? Ó, consegue sim. Nobreu a peleu. É isso, Netinho. Vai fluir. Galera, se eu não me engano, só tem um do nível expert. Então nem vai ser sorteio. Vou abrir ali rapidinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, galera. Ih, vai secar a cola. Viajei. Tô falando, galera. Eu dou umas viajadas sinistras aqui do nada. O que que você faz pra ajudar a colar? Porque como é a folha de papel ofício, ele dá uma... Ele é meio tenebroso pra agarrar. Coloca aqui, ó. Bota o peso em cima rapidinho. Dez segundinhos que ele... dá uma segurada aí. YouTube Studio. Vai, abençoado. Deixa eu tirar. É por isso que a conexão deu uma picotada. É, meu computador tá pelo Wi-Fi também. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Rapaziada, o papel que saiu agora seis cortes zigue-zague tá bombando. A galera gostou muito, hein? Bastante comentário. Muito obrigado aí. Tamo junto. Agora vamos lá. O vencedor, galera. Eu vou anunciar logo que é pra tirar o suspense aí do coraçãozinho da galera. O vencedor foi o... Cadê? Nível expert. Felipe... Felipe Bademian. Felipe, muito obrigado pela sua contribuição. Agradeço demais. Me chama no WhatsApp depois, tá? Chama no WhatsApp aí que é pra poder você me falar qual é o tema do vazado que você quer. Eu vou editar aqui. Vou fazer o melhor possível pra agradar e pra agradecer. E, rapaziada, esse vazado do nível expert eu vou editar. Vou fazer o vídeo. Vou editar a imagem igual eu fiz com essa aqui, ó. Essa daqui eu que montei ela todinha, rapaziada. fui pegando algumas imagens diferentes. O rosto nombrou aqui. Eu tive que achar umas 10 fotos diferentes até pegar uma que ficasse legal. Outra coisa. Felipe, é Felipe Bademian. É isso? É. Se você for pedir rosto, você vai ter que me mandar algumas fotos, tá? O único problema de fazer rosto é isso. Não é qualquer foto que vai passar no programa. Não é qualquer foto que vai se enquadrar ali na imagem. Galera, mesma coisa aqui, ó. A gente vai deixar um lado e cortar o outro. Deixar um lado e cortar o outro. E aqui, ó, na colagem daqui é a mesma coisa. Esse aqui eu deixei. Essa parte aqui de baixo eu vou estar cortando, tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar esse aqui e deixar secando. E vamos cortar todos da parte de baixo aqui e um de cada em pé. Vamos lá, rapaziada. Então, eu estava falando do rosto aí. quem for sorteado é todo dia 10, galera. Todo dia 10. Se cair no domingo, eu faço na live. Se não cair dia 10 no domingo, eu faço na live seguinte, tá? Caiu numa terça, domingo tem live. Eu vou lá e faço o sorteiozinho pra quem tiver pra quem tiver assinado aí como membro do canal. Se não tiver nenhum membro no nível expert, que infelizmente é pardo, né, galera? É uma contribuição. Eu faço um vazado personalizado por minha conta aqui igual eu tenho feito e posto do mesmo jeito, tá, rapaziada? Então, tamo junto. Muito obrigado a todos que assinarem aí. Eu tô agradecendo antecipadamente. Vai dar tudo certo, galera. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá, vai conseguindo todas as metas que a gente tem que... que eu almejo alcançar aqui no canal, né? Consegui juntar as moedinhas ali pra comprar a câmera, a iluminação já consegui, falta só instalar. A gente vai chegar lá. Devagar a gente chega lá. Então, rapaziada, eu já cortei aqui. Vou colar agora a próxima parte. Ah! Outra coisa que eu não falei. Vai pedir o tema do vazado. Eu vou fazer aqui o tema do vazado e a folha. Vai pra ele, tá, galera? A única coisa que fica por conta dele é o frete. O bloquinho são de 10 folhas. Eu só vou ficar com uma. E isso aí dependendo do tema, né? que eu tento fazer uma pipa pra estar levando pros festivais aí. Uma pipa de cada igual eu fiz da outra vez que eu postei vídeo chapando algumas pipas. Eu vou fazer pra estar postando aí, galera. Então, deixa eu fechar aqui. Voltar aqui no nosso comentário. Jirland Coutinho, guerreiro, muito obrigado aí por ter assinado, tá? Tamo junto. Vamos lá. Cadê? Será que eu consigo fazer uma... Ah, tá, tá. Seja ali. Eu sei que é um comentário novo. Galera, eu já ensinei como você faz pra imprimir desse jeito aqui. Tem um videozinho aí no canal. Dá uma conferida. Como imprimir seu vazado. Videozinho simples ensinando certinho como você faz pra imprimir. É uma função da impressora, tá? Imprimir como pôster. Nesse caso aqui é pôster 3x3. Três folhas de largura por três folhas de comprimento. Você faz um pôster grande. Pega uma folha de pipa já no formato da pipa. Um moldezinho daquele 60x62 no formato da pipa. coloca por cima e já era, rapaziada. E a última parte aqui, galera. Parte de cima. Deixa eu ver de baixo aqui que tá com sombra. Então essa daqui vai ser aqui. Esse lado. E aí, galera? Alguma dúvida, rapaziada? Eu acho que eu falei tudo, galera. Eu falei tudo que eu queria falar. Comentei sobre a monetização. Comentei sobre as novidades, sobre os papéis que eu quero fazer agora do pipas artística, né? Parte artística da pipa. Tem algum tipo de papel que vocês querem que eu faça, rapaziada? E aí? Alguma folha que vocês acham que ainda não... Algum tipo, né? De corte, recorte ou de vazado que eu não fiz ainda. Eu creio que não. Eu acho que eu fiz todos. 3D, geométrico. O único que eu não fiz ainda foi esse estilo do maranhão vazado que eu falei, que é um vazado diferenciado. Você não faz ele preso a uma folha preta. Você faz ele todo em peças soltas. é por isso que eu quero fazer essa área de pipas artísticas. Sai uma folha só, mas sai a folha. Aquela... O... O supra-sumo, né, galera? Do vazado. É o tipo de vazado mais difícil, na minha opinião. Essa que tem... Esse vazado que tem essas partezinhas soltas. E dá um trabalho, rapaz. Pensa no vazado trabalhado. E a última folhinha solta aqui, galera. Infelizmente, galera, aqui, ó, nesse vazado, vai ser perdido. Eu acho que essa parte de cima aqui, tá? Essa parte de cima vai de ralo. Quando eu edito, eu não tenho um moldezinho lá. O meu programa é bem básico. Eu indiquei da outra vez, falei, é bem básico o programa. É leve demais, por isso que eu indico ele. Faz algumas funções que ajudam demais aí pra galera do vazado. Porém, o único mal é esse. Eu não tenho como enquadrar no molde certinho. Eu até que tenho, mas... Daria um trabalho danado. E por enquanto, por enquanto, eu tô me poupando desse trabalho. Mas breve, breve, eu vou estar soltando um vídeo aí, ensinando direitinho a enquadrar esse molde aí pra gente não estar tendo essas perdas na hora de fazer a nossa pita. Nosso vazado, no caso, né? Agora é só unir essas partes maiores aqui, galera. Essa orelhinha e o pézinho do lado, isso quebra firme. Isso aqui que fica levantando do lado. Isso é da tinta fresca e ainda da impressora eu imprimi. Quase agora, então, a folha ainda tá meio úmida da tinta, eu acho. bota a réguinha aí, faz uma pressão pra dar uma colada. Melhor fazer share. Não entendi, repete a frase aí, por favor. Isso aqui é share, galera. Isso aqui eu só editei ali rapidinho, imprimi e já era. Última parte aqui agora, rapaziada. E é desse jeito que eu uno os vazados aí, galera. Todos os vazados que vocês viram até hoje eu tive que fazer isso. Todos eles, todos, sem exceção. Melhor, melhor cópia na preta e branco. Então, André, tá colorido aqui, galera. A maioria tá preta e branco, né? Mas, o preto e branco do rosto é porque, pra fazer esses contornos aqui, ele tem que tirar a iluminação e contraste. Então, ele acaba ficando preto e branco quando eu mexo na parte de contraste, tá? Por isso que ele fica preto e branco. Mas, fora isso, pode ver, ó, tem degradê de cinza, tem roxo. Eu não ligo de tá imprimido e colorido, não, porque a minha impressora é aquela Epson, Eco Tank. E eu comprei, foram 5 ou 6 litros de tinta. Eu não usei nenhum litro ainda. E eu acho que vai passar da validade e eu não vou chegar a usar. Alguém que esteja precisando aí de tinta da Epson, se estiver precisando mesmo, separa as garrafinhas e dá um pulo aqui em casa, porque eu prefiro dar essa tinta do que deixar estragar. é muito barato. essa tinta, galera. Eu achei que eu fosse usar muito e eu uso muita coisa, eu tiro muitas xerox, faço algumas xerox para a família aqui, currículo, minha esposa faz, e mesmo assim a tinta não acaba, galera. É muito econômica, muito mesmo. Isso porque eu uso na qualidade máxima da impressora, tá? Eu coloco a impressora na qualidade máxima. Então gasta mais tinta ainda em impressora na qualidade máxima. E mesmo assim rende demais. Aí, galera, o tamanho que fica a nossa xerox aí. E aí, o que vocês acham? Grandão assim, fazer um latão desse tamanho vazado. Agora, galera, eu vou pegar aqui deixa eu tirar daqui. Ó! Com base nesse moldezinho aqui, nessa estrela, eu já fiz, já risquei uns três, quatro diferentes que não tem nada a ver com essa estrela. Vocês têm noção? Só papel top, galera, essa semana. Só papelzinho relíquia que vai sair aí. Deixa eu pegar um engranco aqui. Eu não tô achando nenhum engranco aqui. Tá aqui, galera. Aí, ó. Sabia. Se eu subir, eu corto ele. Eu deixo o rosto dele muito na beirada e vai cortar na pipa. Então, eu vou ter que baixar aqui. E vai pegar do copa pra baixo, galera. Tá vendo? Vai pegar do copa pra baixo. Mas tá show, galera. Vai ficar show do mesmo jeito, certo? E aí? O que vocês acharam? Será que vai pegar padrão legal? Vamos cortar aí rapidinho pra ver como é que vai ficar. Vou cortar aqui. Dois pulos. É rápido. Então, rapaziada, ó. Só pra relembrar aí. A galera que quiser entrar no grupo do WhatsApp, chama no WhatsApp aí. Chama no PV. Vou estar colocando vocês lá no grupo. É parada rápida. chamou. No máximo 10 minutos eu tô respondendo a galera. Eu só demoro um pouco quando eu tô na obra lá fora, galera. De manhã eu tô pegando na obra lá. Eu tô desdobrando. É obra, é trabalho, é vídeo pro canal. Tô me esforçando ao máximo, tentando deixar o melhor pra vocês aí. Então, se eu demorar um pouco, é mais na parte da manhã. Que eu tô lá fora, tô mexendo com obra, então eu não fico com o telefone. não tem como responder mexendo com cimento, concreto, não tem como responder. Então, só na parte da manhã que eu costumo demorar um pouquinho. Mas, de 9, meia, 10 horas em diante, é só chamar que eu tô respondendo. Já é? Aí, galera. Agora, corta aqui em cima. Vai faltar só o filetinho ali do outro lado. Só o filetinho aqui. Vai ficar top. E aí, rapaziada, a meta é essa. Só que aqui, galera, eu ainda não encerrei, tá? Aqui é só o que tá... É só o que tá na Xerox. Eu ainda, na hora de riscar, deixa eu tirar essa folha aqui. Na hora de riscar, eu ainda vou fazer alguma coisa aqui. Ainda vai ter mudança, igual eu fiz em todos os outros. Esse espaço aqui ficou muito vazio. Eu vou fazer contorno aqui. Fazer o contorno da silhueta do rosto dele. Colocar uma lateral fluorescente aqui do lado. Só um minuto, rapaziada. Já vou, já vou. Meu filho, galera. Tenho que buscar meu filho lá na minha sogra. Ainda bem que já estamos finalizando. Vamos lá. Eu vou limpar a silhueta aqui. Vou afinar. Pra isso, eu tenho que ter a imagem original. Porque, tá vendo aqui? Já saiu aqui. O cabelo dele, eu não sei onde pega. O contorno da oleia aqui. Vai ter o ombro dele aqui, se eu não me engano. Isso aqui era um cordão. Só que eu acho que eu vou retirar esse cordão, porque ele praticamente não aparece. Eu não sei. Eu vou ver se eu deixo esse filete ou se eu tiro. A corolinha aqui de cima. Eu acho que eu vou vazar ela. Fazer ela, ao invés de estar o esfilete branco aqui, eu vou pegar esse esfilete preto, aumentar um pouquinho e botar aqui do lado. Na reta da cabeça dele. E aí? O que vocês acham? Já melhora alguma coisa, né? Eu não sei se eu faço esse nobru fluorescente ou se eu deixo branco mesmo. O rosto dele vai ser tom de pele, tá, galera? Eu tenho um tom de pele aí. Esse simbolozinho aqui, eu vou tentar fazer um degradê de cinza. O original, ele é assim mesmo, tá? Ele é tom de... Ele brilha. Ele é tom de... Se eu não me engano, ele é feito com vidro, com cristal. Então, ele brilha em tons de cinza. Eu vou tentar fazer cada triângulo aqui vazado também. E com as outras folhas, eu separei uma de cada, galera. Um amigo entrou em contato já com um rapaz da guilda do Cerol. Já tá, já marcado pra entregar a pipa do Cerol. Eu tô conversando com ele porque esses caras estão sempre juntos. Cerol, El Gato, PH, eles estão sempre se vendo. Eu vou ver se eu mando todas as outras. Eu separei uma de cada, galera. Pra entregar pros respectivos donos. Igual eu fiz com as folhas o Netinho tá aqui. Combinei com o Netinho essa semana de mandar as folhas dele. Não mandei. Né, Netinho? Pô, cara. Amanhã sem falta, por favor. Me lembro de enviar o link. Tá? Amanhã não. Deixa eu fechar a live aqui. Me chama no WhatsApp aí que eu vou te enviar o link pra tá efetuando o frete lá. Beleza? Pra... No caso, você fazendo a compra hoje, amanhã eu já tenho que enviar. Amanhã eu já envio. Vou lá no correio rapidinho e faço envio as suas folhas. Suas folhas florescentes já estão separadas, aí, galera. Eu tenho florescente. Pacotinho. Mas é do Netinho do Relo. Não tem pra onde correr. Já tava prometido, então é dele. Todas as folhas vazadas que eu faço eu costumo separar uma pra mandar pra pessoa. No caso da personalizada vai todas pro Felipe. Certo, Felipe? São todas suas, tá? E essas aqui não vai mudar. Eu vou tirar as do sorteio de dois mil inscritos. Quando a gente bater os dois mil inscritos essa daqui vai estar no meio, tá, galera? Uma pra cada vencedor. Vão ser três sorteios de novo, tá? Quando a gente bater 2k. Pra isso eu peço que vocês indiquem um canal pra amigos. Compartilha no status do WhatsApp. Compartilha no Facebook. sempre deixando aquele like engaja o canal. Sempre deixando um comentário. Isso faz com que o YouTube perceba que o canal é bem visto, tá? Comentários, likes, compartilhamento. O YouTube vê um canal que tem mil inscritos com aquele feedback acima de 10%, que é o que eu sempre tenho no meu canal. a cada... 100 visualizações tá na faixa dos 80 likes já. Quando bate ali mil visualizações no meu canal eu tenho 100 likes tranquilo. Eu tenho até mais. Tem vídeo aí que tá batendo na faixa dos 80% das visualizações que tem like. Então, agradeço demais. Isso aí são vocês ajudando. E eu tô sempre pedindo, galera. O básico do YouTube é isso. Pedir like, pedir pra compartilhar e pra se inscrever. Espero não estar sendo chato nessa parte, mas é o básico aí que a gente tem que fazer, galera. Aprenderam como é que faz, rapaziada? Pra montar aí o papelzinho de vocês, ó. Tá aí as colagens, ó. Ficou uma colagem fininha. Mas, vale a pena porque você tem um vazado exclusivo que ninguém mais fez, mano. É um vazado que é criação sua. Imagina vocês aí. Não dá trabalho pra editar, galera. Eu tenho que fazer mais alguns vídeos lá com o Paint. É Paint.net, o programa que eu uso. Eu tenho que fazer mais uns dois, três vídeos, mas eu não tenho microfone no computador. Então, o último vídeo que eu soltei, vocês não têm noção do trabalho que deu pra sincronizar áudio e vídeo, que eu gravei áudio pela câmera e o vídeo pela captura de tela do computador. Deu um trabalho que eu fiquei quase três horas pra editar um vídeo que se não me engano foi oito minutos. Deu um trabalho enorme. Então, em breve eu tô comprando um fonezinho aí só pra estar gravando isso. Eu vou ver se essa semana eu consigo comprar um fone só pra estar gravando isso pelo computador. Alguma dúvida, galera? Deixa eu ver. PC, ensina a fazer o que o cara postou lá no grupo. O que forma um círculo. O que forma um círculo, mano? Um taqueado que você tá falando, Paulo? Aquele taqueado tem no canal do Escola de Pipeiros, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui no computador. É, valeu, Creito. Compartilhou lá, mano. Tamo junto. É, eu acho que eu não vou achar agora não, mano. Parece um círculo. É, rapaziada. Tem foto aí, Paulo? Manda foto no grupo lá rapidinho. Manda lá, pra eu abrir aqui e ver qual é. Deixa eu ver. Boa noite, PC. Tava vendo sua live agora e te adicionei no Facebook. Hoje, se não me engano, sou Gustavo Francis. Queria fazer parte do grupo do WhatsApp. Gustavo, daqui a pouquinho eu tô te adicionando, tá? É porque o celular tá sendo utilizado como câmera pra live aí. Então. Felipe. Felipe, já já eu te respondo, hein? Só um minutinho. Faz bico nesses vazados que você não faz. Bico? Como assim, Ricardo? Não entendi bico. No caso, algum desenho aqui embaixo? Ou biqueira em cima? Eu não entendi. Bico. Fiquei boiando. Paulo, e aí? Mandou pra mim, Paulo? Manda aí rapidinho. Vê se tu acha aí rapidinho pra eu dar uma olhada. antes de fechar a live aqui. Ah, rapaziada. A parte de sorteio que eu coloquei pra dois mil inscritos vai demorar um pouquinho, a gente sabe. Vamos bater mil e duzentos agora. Eu creio que mais uns três, quatro meses. Então vai ter muita folha. Muita folha. Muita, muita, muita. Bota folha nisso. Então eu vou estar sorteando três sorteios, mas se eu ver que ficou muita folha, eu acho, cara, pela quantidade de folha que eu já separei ali, pior que eu não tenho nem como mostrar porque tem uns quatro, cinco papéis que não saiu ainda, galera. Deixa eu ver se eu consigo dar um jeitinho de mostrar pra vocês aqui rapidão. Vou dar aqui. um spoiler só, tá, galera? Vai ser um spoiler só. Olha a quantidade de folha que tem já, galera. Muita folha. Muita. 3D tá aqui. O que saiu ontem tá aqui também. Esse aqui é o que vai sair amanhã, tá, rapaziada? E, ó, deixa eu mostrar pra galera que não viu. Aí, ó, galera. Esse aqui foi o primeiro vídeo pra membros, tá? Primeiro vídeo que saiu pra membros do canal. Paqueadinho aí. Essa semana vai sair um papel show de bola lá pra membro. Já tá riscado o molde aqui. Já risquei o molde. Tá na agulha pra sair o vídeo aí. Essa semana eu já gravo. Eu vou gravar depois de amanhã. Amanhã eu vou gravar esse taqueado novo. Depois de amanhã eu já tô gravando esse outro. Felipe já escolheu o tema aqui, galera. Felipe, tema vazado Egito. Meu parceiro, vou caprichar, mano, mas eu vou caprichar demais. Até sei qual vazado eu vou fazer. Pode ficar tranquilo. Esse aqui vai sair top. Mas esse vazado do Egito, vocês não vão acreditar no que que eu vou aprontar nesse vazado, tá? Vou caprichar, galera. Caraca, aí, Felipe, se você não se incomodar, eu vou colocar essa foto aqui no vídeo, já é? Caralho, que tatuagem brava, galera. Lançou uma tatuagem brava demais. Tô zoando, vou botar não, Felipe. Sacanagem isso. acho que esse papel deixa eu ver aqui, não tá abrindo, mano. Ah, tá. Ah, tá. Sei qual é, sei qual é. Então, mano, esse papel aí, esse papel aí, ali, desce. Ih, carrega demais demais. Thiago, esse papel aí, ele foi, eu fiz um de catraca um tempo atrás, ele é o mesmo esquema do de catraca, galera, ele é o mesmo esquema do taqueado que foi feito lá na escola de pipeiros, aquele taqueado em círculo, formou um folhãozão enorme lá, é o mesmo esquema, eu vou tá procurando fazer um aí, nesse estilo desse que vocês pediram. Pra quem não viu, tá lá no grupo, galera que não tá no grupo, chama aí pra eu jogar vocês no grupo lá, já é? Então, rapaziada, eu queria que seja tudo, pra quem perdeu a live, muito obrigado do mesmo jeito, quem estiver assistindo depois, quem tá na live, muito obrigado, galera. 23 pessoas assistindo, chegamos até, acho que, 27 ou 30 pessoas assistindo ao mesmo tempo, não é, pra muitas pessoas não é muito, pra mim, é gente demais, eu nunca tive mais 100 pessoas me ouvindo falar ao mesmo tempo, por tanto tempo, né? Então, muito obrigado a todos vocês, espero que vocês gostem do vazado, eu vou tá gravando, eu queria riscar ele hoje, mas não vai dar tempo, já é 9 horas, fiquei uma hora direto falando aqui, né? Eu vou tá fazendo um vídeo riscando ele, como que eu faço pra riscar, como eu faço pra modificar, tirar a silhueta, eu mostro que eu, eu sempre imprimo uma imagem por fora, né? do original, colorido, sem tá assim, eu imprimo, na hora que eu risco, mais ou menos, onde pega, vou mostrar como eu faço pra colocar detalhes externos, como eu faço pra fazer contorno, todos os detalhezinhos, riscando vazado, igual eu fiz com o tutorial do geométrico, igual eu fiz com a teoria do taqueado, vai sair a teoria do taqueado 4, 5 e 6, galera, vão sair mais 3, por isso que eu tô falando, que a mente de vocês vai explodir de tanto papel, eu ia xingar, mas eu esqueci que não pode, tanto papel lindo, galera, um mais top que o outro, as próximas 3 teoriais de taqueado são mais difíceis que a primeira, eu já tô avisando, então, pega a visão aí, pra galera poder caprichar nos 3 primeiros, vão treinando os 3 primeiros, eu aconselho vocês, pô, eu não tenho tempo, chega o taqueado de trabalho, mano, faz 3 colagens, no outro dia, faz mais 3 colagens, no outro dia, mais 3, em uma semana, você tem um bloco de folha, você tem um bloco de folha lindo, certo? É tudo questão de você querer, eu sei, porque eu também, aqui eu não tenho tempo, eu não, se eu fosse parar, dois anos atrás, pra meter as caras pra fazer isso aqui, eu ia falar, não dá, tem 6 anos, ou 7, eu não lembro agora, eu vou pesquisar no meu Facebook, quando eu comecei a postar vídeo no Facebook, a minha esposa falou pra mim assim, faz um canal do YouTube, eu falei, tá maluco, a gente não tem tempo, a gente não tem tempo, na época, era sufoco, era correria, filho pequeno, conta pra pagar, tendo que fazer melhorias em casa, porque quando a gente entrou aqui, não tinha piso, não tinha embolsão, não tinha nada, eu tinha que correr atrás de tudo, eu achava isso aqui, perda de tempo, certo? Hoje em dia, se eu ficar 3 dias sem gravar um vídeo, começa a dar vestidência, galera, então assim, se eu tivesse seguido o conselho dela, todas as vezes, não foi uma vez que ela falou não, tá? Por ano, minha esposa me lembrava em 5, 6 vezes, todo ano, cara, faz um canal, todo mundo gosta das suas folhas, você posta no Facebook, todo mundo pede, todo mundo quer saber como faz, eu postava vídeo dela colando vocês, tem que ver a minha esposa colando vazado, a sorte é que ela é tímida, galera, ela já tentou gravar vídeo, ela não consegue, ela é muito tímida, minha esposa, ela não gosta de aparecer em vídeo, ela já falou que até topo fazer umas folhas, só se fizer igual eu aqui, só mostrando na mão, aí ela vai fazer, mas, tipo assim, se eu tivesse seguido o conselho dela, todas as vezes que ela falou pra mim, mano, já era pro canal estar imenso, há muito tempo, já era pra ter, nossa, folhas que eu fiz um tempo atrás, que hoje em dia eu não faço mais, eu tava relembrando, e já tô querendo fazer no canal, são folhas lindas também, simples, fáceis de fazer, tem muita novidade, galera, eu tô empolgado, tô falando demais, certo? Me empolguei, acreditem, quando eu começo a lembrar das folhas, quando eu começo a ter ideias, nem minha esposa aguenta, ela bota o fone de ouvido, e já era, então rapaziada, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na live, tamo junto, essa semana já sai, treino taqueado 4, sai vazado, eu vou gravar o vazado do, do Felipe, vou postar atualizações no Insta, me segue lá no Insta, clica lá, eu tô postando papel todo dia, tô postando novidades todo dia, tô dando dicas de canal, status, Facebook também, dá uma conferida lá, tamo junto, e até a próxima, galera! E aí